Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Márcia Copelo e Darcy Neves. Olá, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, com grande alegria que eu e Darcy estamos aqui para mais um programa Evangelho e Vida, onde hoje nós vamos estudar o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Buscai e Achareis. Então, Kardec vai se fixar mais na máxima de ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. E no item 1, a passagem evangélica, que está assim, Pedir e se vos dará, buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe e quem procura acha. E aquele que bata a porta abrisse-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso pai, que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhe pedirem? Isso está em Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 11. Tudo bem, Darcy? A gente vai continuar lendo, mas aqui já cabe só um comentáriozinho, né? Porque qual o pai que lhe dá algo que o filho esteja necessitando? Não é tudo bem, Darcy? É isso mesmo, muita paz, queridos amigos, ouvintes da nossa rádio Rio de Janeiro, né? Que a gente tem, assim, esses momentos de reflexão, não é? Mas é isso mesmo, Márcia. Essa pergunta já nos faz pensar, não é? Exatamente. E a gente vai continuar. No item 2, aí já é Kardec falando para nós, dizendo que, do ponto de vista terreno, buscai, a máxima, buscai e achareis, é análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho, e por consequente, da lei de progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Então, a gente não consegue progredir se a gente não fizer o esforço, se a gente não trabalhar, não é isso? E indo para o item 3, para que a gente possa discutir um pouquinho mais, Kardec nos diz assim, Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo, o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que ele fez do trabalho uma necessidade. E lhe disse, procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás filho das tuas obras. Terás dela o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Então, aqui... É, Márcia, em realidade, eu acho que se nós pudéssemos traduzir numa palavra, seria assim, esforço. Esforço porque ele aqui está falando que, se não fosse isso, os nossos membros se teriam atrofiado. Olha que coisa interessante, não é, Márcia? Como? Se eu não trabalho, quer dizer, se Deus me isentasse do trabalho, os membros, as minhas mãos, os meus braços... Meu cérebro, né? O cérebro ficaria atrofiado. Por isso ele diz, olha só, procura e acharás. Quer dizer, segue o caminho, não pare. Não é que às vezes a gente cansa, pare e cruza os braços. E eu acho que a mensagem está aqui nos dizendo a respeito do trabalho. Procure e acharás. Trabalhe e produzirás. Em todos os momentos da nossa vida, né? E eu e Darcy estávamos lembrando do livro da esperança por Emmanuel, na psicografia do Chico Xavier, tem a mensagem 82, que é Auxílio do Alto. E Emmanuel analisa justamente essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele fala que mesmo a gente trabalhando, se desenvolvendo, crescendo, Deus está o tempo todo nos auxiliando, justamente com a passagem evangélica que nós lemos, que qual é o pai que não vai ajudar o filho, não é? Então Emmanuel diz pra gente que o lavrador roga bom tempo a Deus, mas não colhe sem plantar, embora Deus lhe enriqueça as tarefas com os favores do clima. Então ele está dizendo aqui, Deus nos oferece muitas coisas, mas não prescinde do que nós possamos fazer a nossa parte, né? Então ele fala pra gente que as leis de Deus protegem a nossa casa, mas no entanto, se o morador não a protege, as mesmas leis de Deus com o tempo transformam em ruína, até que venha um outro alguém com suficiente compreensão do próprio dever e que se propõe a reconstruir a casa, morar na casa, mas com respeito e segurança, mantendo sempre a casa limpinha, novinha, não em ruínas, com pedaços caindo, com infiltrações, com entupimentos, então é isso, mas isso tudo exige de que da gente? Exige esforço, exige trabalho, né, Darcy? É, eu achei interessante, nós estávamos aqui conversando antes, né, sobre esse tema e falando na vida prática, no dia a dia, esta mensagem de Jesus, ela se ajusta porque em todos os setores, não é, Marcia? Em todos os setores da nossa vida, se nós não estivermos atentos, se nós não estivermos com essa movimentação interna, muita coisa pode ruir, não é? e a gente, quando a gente não está com a cabeça em alguma coisa, né, Darcy, em produzir algo, em fazer, nem que seja no nosso dia a dia, na nossa casa, a gente adoece, né, Darcy? Porque o ter o que, não ter o que fazer ou se entregar a isso faz com que a gente adoeça fisicamente e adoeça mentalmente também, né? Então, inclusive foi bom você tocar nisso, né, porque às vezes a gente vê as pessoas reclamando, né, da vida, etc e tal, mas elas não fazem esse movimento interno de se ajudar, não é? De buscar. Então, é isso que Emmanuel diz aqui na mensagem, não é? Ajuda-te que o céu te ajudará, proclama a sabedoria, não é? Então, esse movimento, né, nós realmente precisamos fazer. E quando ele fala desse ajuda, desculpa Darcy, eu te interrompi, e ele fala que esse agente se ajudar, é porque ele diz, né, dessa forma, não te digas sem a obrigação de pensar, de estudar, de influenciar, de programar, agir e fazer, né? Então, mas quando ele diz ajuda-te, como é que a gente se ajuda? Exatamente nisso, agindo, né? Pensando, estudando, agindo, fazendo, programando, aí nós vamos ter ajuda, se a gente não se mexer, né? É, isso mesmo. Aliás, nós até pedimos, né, que todos nós anotemos esses verbos, porque eles são, eles nos ajudam a vencer, né? Então, Marcia, você dá licença de eu repetir os verbos, não é? Que ele diz assim, nós temos a obrigação de pensar, estudar, influenciar, programar, agir e fazer. São esses verbos básicos, não é? Que nos movimentam no dia a dia, não é? E ainda, Marcia, aqui no item 4, você quer fazer essa referência no nosso evangelho? Sim, porque no item 4, nós separamos também um trechinho que ele diz, que Kardec nos diz aqui, que isso está lá no livro dos médiuns, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, eles vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre e atingir e o caminho que a ela conduz. dizendo-lhe, anda e chegarás, toparás com pedras, olha e afastas tu mesmo, quer dizer, nós temos condições de afastar essas pedras do caminho e nós, olha o que ele diz, os espíritos, nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar, porque em nenhum momento eles tiram o nosso livre-arbítrio também, não é? Então, é que eles dão a força, mas nós é que vamos ter que se decidir se nós queremos empregá-la ou não, né? É, isso mesmo, né? Ainda no item 4 tem uma frase que é importante a gente anotar, porque ela diz assim, é em virtude desse princípio que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho de pesquisa já feitas e prontas a serem utilizadas e descobertas, né? Quer dizer, é por isso que às vezes nós ouvimos a pergunta, ah, por que que os espíritos não disseram? Pesquisa, estuda, não é? Aqueles verbos que a gente já anotou e tudo vai se resolvendo, não é? Aí, Márcia, no item 5, olha, nós estamos vendo aqui o evangelho no capítulo 25, não é? No item 5, ele vai dizer assim, do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam pedi a luz que vos clarei o caminho e ela vos será dada, pedi forças para resistir já o mal e as tereis, pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos e como anjo de Tobias vos guiarão. pedi bons conselhos e eles não vos terão jamais recusados. Batei a nossa porta e ela se vos abrirá, mas pedi sinceramente com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem que sereis abandonados das vossas 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 próprias forças e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras buscai e achareis bater e abrir-se vossas vossas. É isso mesmo, Márcia? Pois é, né? Falando do esforço, né? Do nosso esforço, mas também dar-se essa conexão com o alto, né? De nós termos o nosso dia-a-dia como se nós estivéssemos sempre em prece. Esse estado de oração, estado de prece, não é o PV fazendo a prece em si, não é isso, né? Mas é a certeza de que não tem minuto da nossa vida que nós estejamos sozinhos e sem ajuda. Então, quando ele fala, pedir a luz que vos clareie caminho, ela vos será dada, né? Pede força para resistir ao mal ou para superar uma dificuldade, porque os espíritos não vão fazer a nossa parte, né? Porque isso faz parte do nosso aprendizado, isso faz parte do nosso progresso, nós vamos passar pelas dificuldades também, senão nós não estaríamos aqui no planeta Terra, né, Darcy? Já estaríamos fora daqui, se estamos aqui... Outro mundo, né? Pois é, se estamos aqui é porque nós temos dificuldades a passar. Então, é isso, a gente tem que pedir sinceramente, com fé, com confiança, sem arrogância, com muita humildade, né? É isso mesmo. E aí, Márcia, eu fui buscar aqui uma informação muito bonita sobre a prece do livro Depois da Morte, no capítulo 51, em que ele justamente nos ajuda a ver a prece, né? Ele diz que existem aquelas pessoas que decoraram a oração. Ó, com a oração decorada, né? ela não traz para nós esse resultado. E ele diz assim, eu achei tão bonito da gente separar a oração, é como uma janela que se abre para o invisível, para o infinito, e pela qual percebe mil impressões consoladoras e sublimes. Empregna-se, embriaga-se, e retempere-se nessas impressões como num banho fluídico regenerador. Não é? Então, meus amigos, como é que a gente pode entender tudo isso, né? Márcia, ajuda a gente, como é que nós vamos entender esse item do evangelho? É, eu fiquei pensando nisso, né, Darcy, esse buscar e achareis, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. é nós estarmos abertos, porque a gente sabe que todos nós somos médios, lógico que alguns são médios ostensivos, né, é diferente, mas todos nós temos intuições, todos nós temos o nosso anjo da guarda junto de nós, e todos aqueles espíritos que são amigos, familiares, protetores, que querem nos ajudar, mas nós temos que, é, eu estava lembrando, agora parei aqui lembrando, de uma mensagem do benfeitor da nossa casa, né, de Jorge Neymar, ele falava, ele falava para a gente assim, nós estamos aqui, mesmo que sejam das coisas do dia a dia, nós estamos aqui, peçam, mas eles nunca vão tomar uma atitude se nós nos tivermos abertos e se nós não, não quisermos essa ajuda, se nós tivermos sempre naquela posição, ai, coitado de mim, porque olha a dificuldade que eu estou passando, se nós nos colocarmos como vítimas, a gente tem que mudar o nosso padrão vibratório para que eles possam chegar até nós, porque Leão Denis também já falou isso várias vezes também, né, e também o livro dos espíritos, o evangelho, isso é uma questão de sintonia, porque se a gente não sintoniza nessa ajuda e na certeza da ajuda, nós estamos sintonizados com aqueles que estão com pensamentos negativos, com pensamentos de fraqueza, com pensamentos de desistência das lutas, então, tudo isso depende de nós, de como nós colocamos os nossos pensamentos, e como nós vibramos, para que a gente possa ter essas, permitir que essa busca venha até nós, porque ele sempre diz, eu estou com a mão aqui, mas você precisa estender a sua, né? É, é isso mesmo, né, aí você sabe, vou só buscar mais um pedacinho aqui do Leão Denis, quando ele diz assim, podemos sempre pedir apoio e socorro, só Deus sabe o que é mais conveniente para nós, e na falta do objeto de nossos pedidos, enviar-nos a sempre sustentação fluídica e resignação. não é isso? Eles nunca vão deixar de nos ajudar, Darfi, nunca vão deixar de nos ajudar. Então, quando a gente, quando Emmanuel fala para nós esse final aqui, ajuda-te e o céu te ajudará. Isso, no fundo, equivale a dizer que as leis de Deus estão invariavelmente prontas a efetuarem o máximo em nosso favor, mas, entretanto, nada conseguirão realizar por nós, se não dermos de nós pelo menos o mínimo. Olha, as leis de Deus estão sempre dispostas a efetuarem o máximo por nós, mas elas precisam de pelo menos o mínimo de nós. Então, esse final de Emmanuel aqui é assim, para que a gente pense mesmo, para que a gente mude essas nossas vibrações, esses nossos pensamentos, na certeza de que sempre estamos sendo ajudados. É verdade, Márcia, é verdade. Esforço, persistência, crença em Deus e vamos à ação no bem, né? É isso que realmente os espíritos pedem da gente. Então, é isso, você quer acrescentar mais alguma coisa, Darcy? Olha, Márcia, quando nós estamos aqui falando em ajuda-te a ti mesmo, nós vamos, aliás, nós já fizemos todos os nossos comentários, mas é bom realizar, é bom reforçar toda essa questão do esforço e do desejo e do desejo incessante do melhor. E ele diz aqui, não é, no nosso evangelho, não é, que é isso que realmente melhora a nossa posição. Como você falou, nós hoje temos assim muitas pessoas que vivem desanimadas até com o que elas ouvem no dia a dia das notícias, não é? Então, os amigos espirituais têm sugerido para nós, olha só, se você puder, se houve apenas uma notícia, porque as outras são repetição, não é? Isto no sentido de que você perceba que há uma ordem no universo e essa ordem no universo é Deus em nossa vida. Então, o que ocorre é muitas vezes, na maioria das vezes, é fruto do nosso mal entendimento a respeito da própria vida. Então, que a gente possa se aproximar do estudo do evangelho, que a gente possa amadurecer essas informações na nossa vida, não é? E de nós, então, crescermos espiritualmente, não é? O crescimento espiritual, ele não chega de repente para nós na nossa vida, ele é assim, é produto da maturação, é produto da experiência, é produto do dia a dia. Então, esta mensagem vem ao encontro de tudo isso, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Quer dizer, esse impulso que a gente tem no sentido de melhorar é que vai fazer com que a gente cresce, não é? É isso mesmo, Darcy. E é isso, vamos estar com pensamentos no bem, pensamentos de otimismo, em que pese nós sabemos que estamos em momentos de grandes ebulições no nosso planeta, na nossa vida, mas, como Darcy falou, tudo segue uma ordem e está sob o controle de Jesus e de Deus, nosso Pai, com a ajuda também dos nossos benfeitores que a gente confie, que a gente confie e entregue, mas que a gente também faça a nossa parte. Isto, fé e vontade. Exatamente, e bom ânimo, não é, Darcy? E bom ânimo. E bom ânimo, superando as dificuldades que surgem, que surgem para todos e a gente se pergunta por que uns superam e outros não? É justamente essa ligação que a gente estabelece com o mais alto. Então, meus amigos, que a gente possa estar meditando sobre esta informação que é preciosa na nossa vida. E assim nós chegamos ao fim, que possamos todos ficar na paz de Jesus e até o nosso próximo encontro. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida. A Rádio A Rádio A Rádio A Rádio A Rádio